Maia Nitão morre após pular de um apartamento para fugir do incêndio. Maia Nitão, que foi a primeira Miss Sertão Paraibana, eleita agora em janeiro deste ano, jovem com apenas 26 anos, morre após cair do sexto andar de um prédio na zona sul de São Paulo, no sábado, dia 25. Ela, paraibana, Mayara Ingrid Silva Nitão, conhecida como Maia Nitão, natural de Campina Grande e filha de um empresário de Itaporanga, o Sertão do Estado. A modelo foi eleita a primeira Miss Sertão Paraibano, após ser coroada em janeiro deste ano. O incêndio aconteceu num apartamento em que ela estava com um irmão, de 23 anos. Maia chegou a ser socorrida por um carro do Copa de Bombeiros e levada para o Hospital das Clínicas de São Paulo, em estado grave, mas não resistiu. O irmão dela inalou fumaça e também foi socorrido pelos bombeiros, sendo levado para o Hospital Beneficência Portuguesa, onde segue internado até este domingo. Também é uma data já que ele possa ter a alta dele e nós torcemos pela plena recuperação do irmão da Maia. Lamentamos profundamente o ocorrido e desejamos nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs de Mayara Itão. Uma moça, uma modelo, com tantos sonhos e se foi tão jovem. Por uma fatalidade, um incêndio em um apartamento, que ainda é investigado pela polícia, quais são as causas desse incêndio. Que Deus conforte o coração de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.